PELAS CRIANÇAS, IDOSOS, PELOS ANIMAIS, POR MAIS QUALIDADE DE VIDA, 70111. Para a regra da cidade, vote quem faz, pode acreditar, 70669, vereador Italo, Ciba Prefeito, 25. Vote Márcio Ribeiro, o vereador do Eduardo Paes, há 15 anos trabalhando junto, 7001. Faça sua escolha valer a pena, vote Eduardo Paes 25 e Gilson Araújo, vereador, 70500. Sou Edmar Teixeira, o candidato a vereador do Eduardo Paes na Zona Oeste, 70015, a gente trabalha junto. Chega de tanta propina, chicote neles, Capitã Cloroquina 70222, ta o que pessoal? Vim da comunidade, conheça a necessidade da nossa cidade, vamos juntos lutar pelo Rio, Luciano Vieira, 70456. Na luta pelo Rio, professora Eliana, 7321. Simone Vereadora, 7986, em respeito a periferia, peço seu voto. A união feminina é o combustível para o mundo melhor, quero ser sua voz, mulher. Eva Andresa, 7327. Neidele Faria, fisioterapeuta pela causa das crianças especiais e idosos, vote 7277, avante. Com Eduardo Paes, pelo auxílio de dependentes químicos familiares, Tabata Queiroz, 70025. Meu nome é Mariana Valente, eu protejo o seu negócio, 7789, conto com vocês. Mari Leire Faes, 70170, junto para a renovação, conto com seu voto. Lourdes Lisboa, 7404, guerreiro e capaz, pela saúde junto a Eduardo Paes. Garantias de direito tem nome, vote Aline Barsi, 70023, para prefeito Eduardo Paes. Professora Fátima Xavier, 7436, pela sustentabilidade, acessibilidade e educação. A mulher que entende as dificuldades de outras mulheres. Chegou a nossa vez. Prazer, eu sou Eliana Borges, 7741. Por casa de repouso, populares para terceira idade, Soteca Perro, 70444. Educação infantil é a base para o crescimento. Bia aqui no 7345, unidos pela educação. Força na Saúde, 7567. Mariléi Ormondi, 7567. Conhece nosso trabalho? Dê a chance de continuar. Jorge Pereira, 70633. Queridos amigos, você que conhece o trabalho da família Brasão, vote Valdir Brasão, 70101. Alô, Voscaíno, sou Sorato, tricampeão carioca, bi-brasileiro e libertadores. Sorato, 70089.